Sane-lona Com grandes equipes De Champions Indo da Champions papai Bolinha da Champions Seguinte rapaziada, vocês pedem no canal Tá empolgado porque Tá empolgado que vai perder Seguinte, a galera pede Pô boleiro, eu quero ver desafio Então tem uma galera que curte, a gente vai atender vocês aí Vamos soltar o desafio aqui no canal Pra vocês que curtem aí Então é o seguinte, sem muitas delongas Então vai ser o do travessão Pênalti e o colete lá no ângulo Nossa, eu carteiro todos Travessão, travessão valendo 10 pontos Pênalti valendo 10 pontos Cada acerto E o colete valendo 50 É 3 chutes 3 chutes isso, 3 chutes no travessão 3 pênalti e 3 no colete Tu que vai pagar o Danone Façam suas apostas aí Já deixem nos comentários A galera sempre pede um pouquinho que joga mais Vocês sabem né, vocês sabem que é o pai Hoje vocês vão tirar essa prova aí Se alguém tem dúvida de quem tem mais o bom Vocês vão saber que é o pai aqui Bora pro desafio, façam suas torcidas aí Bora então, pai Vou começar o desafio do travessão primeiro Então deixa comigo né Eu sou acostumado a fazer gol, mas vou fazer essa Quero ver hein Sem pressão hein Sem pressão hein Foi quase Quase lá no mato Quase, quase, quase Quase, quase Quase Agora vai Quase, quase, mas é Quase, quase gol Não é gol né Se eu falo fazer gol Agora o pai, torcida pela terra Pode aplaudir que o show vai começar Obrigado, obrigado Obrigado aí A uma palma que eu recebi aí Quantos pontos? 10 Eu já vi a cara do perdedor A chance é que porque eu vou buscar lá no pênalti depois não Conheço a cara do perdedor Ah, conseguiu sentar um né 10zinho, 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 10zinho Bora pros pênaltis, pênalti e o pai não erra Aproveitou muito essa chance hein Fez só 10, agora o pênalti e o pai não erra Que chance, não aproveitou o pai agora Me deu chance, tá bom Fez só 10 pontos Agora vou garantir aqui só na asa Cráudio, Cráudio no gol Cráudio no gol Vamos lá meu goleiro Vamos lá hein Sem pressão Didi Nossa, no meio Não, no meio Não, no meio Não, no meio Ô, torcida no meio A segurança tá como? Vai, vai ao meio Não valeu Não valeu Ah, não valeu Não valeu Não valeu No meio é muito feio né No meio é muito feio No meio é muito feio No meio é menos 10 Aí ó Segunda cobrança hein Segunda cobrança Preparado Cráudio Foi no meio Ah, foi no meio Foi no meio Foi no meio Pelo menos um e meia hora né Ó, ó Inveja, inveja Vem, vem Aí ó Ó, só pra errar O Didi ele não sabe Lidar bem com a pressão Então esse terceiro Ele vai errar Mas a culpa A inveja é nossa Ó, ó Viu Ó Por trás das câmeras Tem os invejosos Ele vai perder Porque a inveja é nossa Não porque ele é ruim É porque a inveja é nossa Vocês conhecem Vocês conhecem o Humpty Dumpty? Tá aqui o Didi Pra não me deixar mentir Mas ele vai me deixar mentir Vai É lá Vai Wesley Ó, ó a pressão Ô, pressão Ô, pressão Ô, pressão O que é que eu falei? O que é que eu falei? Tá aí Eu sou o Humpty Dumpty Eu não sei de nada Tá aí o cara Que não me deixa mentir Tá, vai Ai, ai Acontece Vai defender uma Pelo menos né, Claudio? Vamos lá Agora então Bora Ai, ai Ai, Claudio É contigo né, Claudio Olha, mas tá pra fora Tem Não esquecendo? Tze Ah Oh Eh, no Varr Opa E no Varr Opa Opa E aí Que batida Vamos de novo, segundo pênalti do Pá. Vai lá, vai lá. Quero ver aí, quero ver. Olha lá, Claudio. É contigo, Claudio Carpes. Claudio, foi pra bola aí. Ali não... Ali não dá, né? É difícil chegar. É, pra... Ali não dá, né, Parra? 20x20? É, eu fico até meio sem, gente. É, é. O Guapo aí não saiu, né? Nem na foto. Mas tá bom, tá bom, Guapo? Agora tu defende, né, Claudio? Derra, derra, derra. Entendeu, Claudio? Agora, Claudio. É agora. Como um gato. O gato tá morrendo. Vai, Claudio, Claudio! Que pena, tio. O pai não erra. E aí, Claudio! Qual é essa? Eu falei, hein? Deixou-se, deixou chegar. Agora, irmão, 20x20. Agora vamos pra do colete. Agora, vamos pra do colete. E é 50, hein? E é 50? 50, valendo 50. Então, 150 pontos. Só que a Suécia, tu sabe que essa tem que ser qualificada pra ganhar. Aí tu sabe quem que vai ganhar, né? Sim, eu. Tá bom. Minha canhota categoria, paparego dos pampas, canhota cachão. O Ibama tá até me procurando aí, porque os caras me apelidaram de matador de coruja. Tá bom. Os caras são bobos. Os caras são bobos. Mostra aí, então. Os caras são bobos, né? São, acerta os três, então. Você tá, então. Ainda bem que não tem coruja ali, senão já é. Ó, já tá sendo desculpa aí. Quero ver, hein? Quero ver, hein? Eu quero ver, hein? Uuuuuh! O do travessão foi antes, né? Foi, o do travessão foi antes. Mas foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Sem pressão, Didi. Ah, não pegou o efeito deslegal. Essa foi pertinho. Essa foi pertinho do chão. Aqui é a maior cola pra bater atravessado, né? Quero ver. Quero ver. Quero ver. Ah, ah, ah. Trouxe futebol hoje. Pegou aqui, ó, na bacia, sabe? Lesão na bacia que vamos tirar aqui, ó. Pô, a primeira, galera, o Didi vem bem, né? Daí depois eles já viram que a realidade... Não é que... O pessoal sabe, eu sempre falo que... De humildade, né? De humildade, respeito. Só que futebol, eu tento ser humilde, mas a bola não deixa. Sim, sim, é. Tocida, já apostaram? Já apostaram? Tu sabe, né, pai? Meu pai é um veneno. É! Não passa o Wi-Fi! Não passa o Wi-Fi! Ai, ai. É que já tá frio, né? Tá frio, né? Uuuuuh! Quase, quase, quase. Eu acho que tem que chamar o VAR, hein? Eu acho que tem que chamar o VAR, hein? Eu acho que tem que chamar o VAR, hein? Claro, mas o que derrubou foi o balanço da trave. Eu tenho que pegar no colete, não lá atrás, mas o pai tem uma batida... Ah, vou tomar um gramim que eu tô enjoado. Essa é a venenosa aquela. Ah, essa é a venenosa. Você vai derrubar os dois coletes. Com um chute só. Tipo jogada de boliche. E aí, não! É tudo igual. E agora elas são alternadas? Vamos pra alternada, né? Vamos pra alternada. Vamos pra alternada aí, que essa foi bonita, hein? Chance teve. Essa, vamos lá. De novo teve chance, mas... Vamos lá, vamos lá. Alternadas aí no desafio do colete, vocês viram que o pai tem uma batida diferenciada, né? Eu te dei chance, né? Eu te dei chance de novo. Pai um veneno chutando a bola. Pai um veneno chutando a bola. Eu comecei cobrando ali. Vai lá, tá 20x20, né? 20x20. 20x20 pra desempatar, então vai lá, Didi. Boa sorte, que tu vai precisar. Sorte pra ti, né? É uma honra pra ele estar do meu lado. É, sim. Vai lá, Didi. Vai lá, Didi. É agora, hein? Vai lá, Didi. Agora! Bem longe. Ah, quase, quase. Atirei do goleiro, né? Tirei do goleiro. Foi pertinho do chão, foi pertinho do chão. Seguinte, sabe aquela... Vou deixar a bola ali, fica ali pra eu me abraçar ali, ó. Sabe aquela que tu chuta, que tu sabe que tu vai acertar e tu já vai abraçar o companheiro? É essa batida aqui, ó. Ai, ai, sempre nessa. Sempre nessa. Essa é a batida. É agora, hein? É agora. Vai errar. É agora que vai errar. Errou! 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 Não! Não é? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. De novo! Não, o goleiro tá ali, ó. Que batida venenosa, hein? Tá ali, ó. Que batida venenosa. Não, vocês viram, hein? Vamos lá. Mais uma rodada das alternadas aí. Agora vai. Mais uma rodada aí. Deixou-se de novo. Alô, o pai bate demais na bola, né? Faltou. É. Deixou-se de novo. Mas agora? Agora o bicho pega. Não aproveitou, então. Vamos parar lá. Pera lá, Didi. Só não vai chutar bola no mato lá, né, Didi? Ah, não acontece. Não. Sem pressão, né, Didi? E aí? E aí, colega, que é? E aí? Parado no bailão, foi no bailão, é lá com o popôzão e o popôzão no chão. Vocês acham que eu caio nessa pressão? Sem pressão. Sem pressão. Esse cheiro é de medo. O cheirinho da pressão no ar. O cheirinho da pressão no ar. Parado no bailão, foi no bailão, é lá com o popôzão. O que aconteceu? Vocês viram como o futebol é injusto, né? É uma caixinha de surpresa. O futebol é injusto. O telespectador, os fãs do canal acompanharam o quanto eu cheguei perto, né? O quanto o pai bateu, assim, aquela bola. Mas o futebol tem disso, né? Então agora é continuar trabalhando forte aí, pedir pro pessoal se inscrever no canal, deixar o like aí, pra que no próximo desafio aí a gente consiga sair com a vitória e que o futebol seja justo no próximo desafio aí. Obrigado. Ô, bolero, o Danone, né? Por favor, né? O Danone. O Danone.